janela aberta né vai começar um barulhão toque a setinha aqui né bicho oh yeah e ai gente eu to tranquilo beleza então bom hoje estamos aqui no minecraft e eu vou apresentar 8 mods pra vocês ok 8 mods não né 8 comandos que vocês precisam saber mas primeiramente eu quero sensar 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 a selar responder a pergunta que vocês vão fazer primeiramente eu tô tocando nisso são todos os vídeos a gente essa textura é o antiveno esse esse céu aqui ó vou mostrar pra vocês eu tô usando cloud packs a fateful venom 3d a pr luminense luminense sei lá como é que se fala isso e água saturada ok galera vamos colocar de dia aqui o calma curtiram né mano curtiram isso tudo isso a chuva clear noite mano tá lindo fala fala a verdade tá lindo né mano tá lindo né que coisa gostosa mas é isso ó temos 8 comandos aqui pra vocês pra mostrar pra vocês que vocês precisam saber mas primeiramente eu quero falar novamente gente quer dizer de novo se quer dizer sobre uma coisa esses comandos eu vi em um canal gringo eu queria trazer aqui pro br então vou deixar o canal do gringo aí na descrição do vídeo se não me engano é minecraft universe o nome do canal dele eu gosto muito canal dele então eu decidi trazer isso pra cá pro vídeo galera então vamos pro primeiro e mano sério vocês vão curtir então já deixe seu like agora no vídeo bom primeiramente vocês vão precisar de um chefe um chefe ou é tá certinho o comand bloc estou que como é que eu consigo comand bloc com comand bloc aqui tá galera é só vocês fazerem se vocês vão ganhar um comand bloc isso daqui tá escrito não é um comand bloc ok vocês vão ganhar é é buguei galera era pra ser uma piada meu deus do céu isto que não sabe fazer piada desculpa gente desculpa de colocar esse lixo aqui vai tá ok vamos pro primeiro comando que 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 eu não toco não é é quebrou 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 ae consegui galera consegui tá tudo certinho agora tudo bonitinho vamos pro primeiro porque diabos eu não tô conseguindo vai ter que ser num é isso vai ter que ser num ok gente desculpa ok vamos pro primeiro comando esse daqui é o xsop mano vamos chamar ele assim porque mano quebrou quebrou minha manivela quebrou minha manivela já não gostei né mas olha só mano bem a escalibur o escalibur né mano o sharpener disso daqui é 255 meu cacetinho dourado mano vem velho as coisas daqui é muito opê mano muito porque eu tô cantando não sei né galera não sei vamos testar aqui com vamos colocar no easy pra vir uns bichinho pra cá né vamos primeiro matar esse bichinho oi tudo bem meu deus eu não faço ideia como é que eu fiz isso tipo mano tá vindo muita cara cara eu tô me sentindo muito mal matando esses bichinho aqui velho tá porra tô me sentindo mó mal velho bichinho morreu simplesmente vrou peguei ele morre aí mano olha isso mó dó do bichinho vamos fazer um teste vamos fazer um teste vamos sumonar um barra sumon é vamos pegar um um wither né mano um wither pra ver só escrever certinho tá stux só escrever certinho opa oh meu deus tá mas não é pra me explodir vem cá vem cá o que o que o que o que o que o que aconteceu com ele mano ah eu tô com tornes mano 252 mano o cara bateu em mim ele explodiu velho tá deixa eu não 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 vem aqui vem aqui vem aqui não não me acerta cara isso daqui mata ele em um hit mano isso daqui é muito louco velho olá porquinhos tudo bem tá eu tenho que parar de bater nesses assim porque tá me dando uma dó mano tá me dando caraca mano olha que gostoso isso daqui mano quebrar isso daqui velho mano na moral isso daqui é a melhor coisa que tem na na vida mano vamos ver caraca olha que gostoso mano ele quebrando mó rapidinho ok vamos pro segundo agora vai galera ok agora o próximo galera mano esse daqui é louco esse daqui cadê 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 sumiu ah não pera pera olha mano olha o tamanho desse bichão lembrando que todos os comandos vão tá aí na descrição do vídeo galera pra vocês verem eu só não posso me mover muito tipo deixa eu mostrar ele assim mano olha o tamanho desse bichão mano deixa eu pegar um game mod 1 aqui pra mostrar ele meio que louco quer parar de matar meus bichos aí eu tô tentando te mostrar bichão você é o bichão mesmo hein doido e mano ele se chama dinner boner mas vocês podem trocar o nome dele aonde que tá escrito dinner boner né galera vamos ver se a gente se bem que ele tem um probleminha de ficar invisível né esse negão de tirar o chapéu não sei nem como é que se mata esse bicho aqui velho tem como no rabo dele que gostoso que gostoso que bom esse daqui é um dos mais legais mas a gente tem que deixar de noite olha que lindo mano esse pôr do sol velho que coisa linda né velho que coisa linda ó esse daqui é um dos mais legais eu curto muito esse daqui porque eu já fiz esse esse bonecão do pô vai pra vai pra lá obrigado 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 tava querendo desligar aqui então olha isso aqui mano lembrando que se vocês querem esse bichinho aqui vocês vão poder pegar aí na descrição do vídeo ok pra quem não tá entendendo isso daqui é um coelho tá gente não é possível que vocês não tenham entendido um coelhinho olha que bonitinho mano um esqueleto de cabeça pra baixo um esqueleto normal o esqueleto de cabeça pra baixo se chama dinner boner vou matar aqui o que tá embaixo dele agora ele fica de cabeça pra baixo mano caraca mano protuoso velho credo olha só mano é muito engraçadinho velho meu deus mano tô me sentindo até mal matando desse jeito olha mano sério é muito engraçadinho velho esse daqui é um dos melhores dele mano sério que coisinha bonitinha velho que bonitinho gostoso lembrando que vocês podem mudar a cabecinha deles aqui na no id da cabeça dele só tem que deve ser esse id aqui sei lá alguma coisa assim mas se eu não me engano dá de mudar sim eu só vocês vão ter que procurar no google é né porque eu não eu não é é é olha tudo bem bichinho não quero mostrar isso aqui pra vocês galera peraí e aí o que que aconteceu o que que aconteceu o cara sumiu bom agora está aqui um dos maiores comandos que tem mano sério está aqui tem muita linha muita mas muita linha de comandos vocês não têm idéia de quanta coisa que tem aqui mas eu vou mostrar aqui pra vocês olha 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 é o médio que vai fazer o que você joga no jogo não mentira não não acontece nada eu que sou idiota mas que pra que vocês vão ter todas as coisas do minecraft vocês podem ir vai itens ou os itens mais difícil né que eu tô apontando com o dedo parabéns estuques o barrier barrier né que são esses blocos invisíveis que depois que tu tira da mão ele vira invisível quer ver ele vai é ae virou invisível é eu sou mesmo não ia ser tem um comand bloc você pode sumonar o comand bloc por outro comandão meu deus o dragão o ouvido o dragão que você pode socar lindos e vou aqui meu deus do céu quer dizer vindados e né meu bem e tem a comand do mine cart né que é esse mine cart mob spawner e também vocês podem fazer o seguinte vamos pegar primeiro isso daqui vamos encher mas encher muito cara encher tanto que vai chegar a ser chato ó ó pera 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 vamos pegar você também vamos fazer assim ó vamos pegar aqui ó num buraco aqui ó mano um buraco bem fétil tá vendo né gente tudo essas pessoinhas aqui galera ó ó ó ó ó ó não tá comandos este que mata todos os mobis em sem blocos de distância está aqui são os players né mata todos os player ah não não é um scoreboard não faça idéia do que seja aquele ali esquece galera é Isso mesmo, ó Aqui a gente pode deixar no Peaceful Ou até mesmo no Hard Colocar Survival ou outras paradas E até Spectator Aqui tem os dias, né Tem dia, tem noite O Day Cycle aqui é pro sol ficar parado Pro tempo ficar parado Tem como colocar chuva e outras paradas E sumonar algumas coisas E até mesmo esse... Eu ia sumonar o Cristal Mas o Ender Cristal Mas não, pode dar merda aqui Aqui tem os Command Feedback E outras coisas que são os settings, né Do Game Rully E aqui... Nada de mais É, era só esse comando mesmo Mas eu gostei tanto dele Que eu queria mostrar pra vocês Desculpa, gente É meio inútil, mas... Quê? Tinha um bloco voando ali Meu Deus do céu, Bergu Bom, esse daqui é um dos comandos Que vocês podem dar aquela tralada Sem vergonha Só se liga Com os teus amigos, no caso, né Você coloca o Command Block E aciona ele Vai aparecer isso daqui Que não apareceu Porque ele tá... É Aparece ali, ó Note Join the Game Aí vocês podem mudar Aqui o nome dele Pra, tipo, vamos supor Venom Underline Extreme Tá? Aí vocês só... Só dá isso aqui, ó Mano, e o Venom Aparece Join the Game Também tem como Fazer com que ele Saia do game Que é o Battle Run Aqui, ó Aqui, ó É esse o comando aqui, ó Entendeu? Que vai estar aí na descrição do vídeo Caso você queira É um comando meio bobinho? Né? Mas fazer o quê? Né, gente? Acontece E vamos para o sexto comando Que é isso daqui É o dos bichinhos voando Ah, que... Que... Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que... Ah, o bichinho comeu Ah, o gatinho comeu ela E, tipo, sumiu É Né? Eu acho que foi isso, minha gente Eu acho... Vem cá, o Batman Batman Ah, caraca, mano Batman Tá, agora eu vou ter que matar vocês Desculpa, gente Mano, olha o tanto... Ah, mano Mano, é Tem que parar de fazer isso Tô com dó dos bichinhos, na moral Agora vamos para os comandos Que se chama helicópterinho Ai, que lindo Um helicóptero Oh, oh Entra o leve Tá, parei, desculpa, gente É um helicóptero Helicópterinho Que você não pode Né? Tipo Mexer nele Olha só Nossa, cara, lá Tomando uma sombrinha Tô olhando a sombra Mas vocês não podem movimentar O que é uma pena Então Tchau, cara Vai Vaza É uma coisa que a gente não se vê todo dia, né, mano Um helicópterinho desse jeito Agora a gente vai para o oitavo comando Oitavo comando Cara, que é esse daqui Vocês só estão vendo até aqui Porque eu também não sei o porquê Eu estou vendo só até aqui Mas, mano Tem muito mais ovelha lá pra cima Ó, vou bater numa dela aqui, ó Aqui, ó Viram, viu, mano, mano É que, tipo Ó, vou tentar empurrar ela E vocês vão ver que aquela lá vai aparecer outra, ó Vai, vai pra lá Vai pra lá, se é pergunte Ali, apareceu mais duas, mano Então, tipo, eu não estou entendendo Por que não está aparecendo as outras Mas eu só vou fazer um negocinho, tá, gente Ó Brau Só se liga, hein Tá, tá É, é, é Falhou aqui o negócio Gente, pera Ignorem todas aquelas carnes e lãs ali, tá, gente Obrigado É isso daqui que eu quero mostrar Olha só Olha só Pera, 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 pera Opa Opa Xablau, mano Olha o tanto de carne que cai disso daqui, mano Só pra vocês terem uma ideia O quanto de De, de oveia que tem Então faça o teste aí na casa de vocês No PC de vocês Pra ver Se vocês conseguem ver todas as oveias Porque eu não consegui, gente Mas Esse daqui é o último comando de bloco Aqui pra vocês São os oito comandos de bloco mais legais Que eu encontrei Lá no canal do moleque, né Também, mas Quem sabe eu procuro mais aí Pra mostrar aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu continue mostrando Mais comandos de bloco daorinhas Assim pra vocês Falei aí nos comentários, galera Deixa o seu like E um favorito E comando Tá difícil, né Stux E comenta Hashtag Bolo Pra eu saber que vocês querem Mais vídeos como esse Ok, galera Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo E é isso E fui Tchau 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 Tchau